Bom, olá pessoal, jogando aqui Dragon Ball Fighter aqui no canal Pilver Power, sejam todos bem-vindos aqui no canal, pessoal, já vai sentando o dedo nesse like, inscreva-se no canal se você não é inscrito no canal e sejam todos bem-vindos aqui. Se você estiver chegando aqui agora no canal, inscreva-se no canal, pessoal, ative o sininho, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo, sejam todos bem-vindos aqui no canal Pilver Power. Tive um Dragon Ball Fighter, é um modo difícil, super difícil, né, porque os caras estão arrebentando eu aqui, cara. A porrada aqui, ó. Ó, primeiro ele disse que ele cortou, tá bom, deu sorte. Ó, tá vendo? Caramba, meu irmão. Olha, ele me matou mesmo, cara. Ah. Derrotei ele, tô nem no zoom, cara. Vou ter que trocar aqui o personagem. Caramba. Ô, louco, o que eu quero fazer aqui? Ele rebateu. Cara, o tempo que eu não jogo, eu esqueci a sequência do Piccolo, cara. Não, meu golpe chato. Como que ele rebate o golpe assim, cara? Ah, cai com o seu pão. Ah, cai com o meu aí, ó. Ah, já era. Que legal, mano. Um jogo que você não enjoo, pelo menos pra mim. Eu não enjoo de jogar esse jogo, cara. Eu gosto muito de jogo de luta, cara. Caramba, mano. Ih, ó, Curilhinho. Ah, Curilhinho. Não, não acredito nisso, meu irmão. Curilhinho me derrotou, cara. Caramba, o Curilhinho é o cara, velho. Ó, vai esquivar. Nossa. Esse aqui esquivar, cara. Ah, lá, como que chama o dragão aí, cara? Eu não sei como chama o dragão. Eu reuni as esferas ali, ó. Eu não sei como chamar ele, não. Curilhinho, você andou faltando no treinamento. Bom, cara, vou contar uma história pra vocês aqui, cara. Ele começou a jogar um jogo de luta, né? O jogo de luta era King of Fighters. E ele e eu tinha os outros amigos lá também, que eles não sabiam jogar muito, assim, sabe? Não tinha muita noção de defender, ensina, embarca, não sabia soltar os magios, não sabia esquivar. E ele já tinha uma noção mais ou menos, né? De jogo. Aí, aí ele me viu, né? Ele me viu e falou assim, cara, vamos jogar, cara. Vamos jogar King of Fighters aqui. Vamos jogar aí contra aí, cara. Eu falei, não, cara. Não tô afim de jogar, não. Ah, você tá com medo de perder pra mim, né? Falei, mas como assim, eu não tô com medo de perder pra você? Ele falou, né? Ele falou pra mim, né? Ela falou, não, não tô querendo jogar, não. Ah, você tá com medo de perder pra mim, cara? Já derrotei todo mundo, já. Ninguém consegue me derrotar aqui. Aí eu falei, ah, ninguém consegue se derrotar? Aí eu falei, ah, peraí, tá se achando demais, hein? Vou jogar com ele. Acabei jogando com ele, cara. E descobri a falquera dele, né? Não perdi nem um, nem um, né? Fiquei só defendendo, só estudando, assim, ó. Fiquei só estudando, assim, ó. Que nem assim, ó. Isso aqui, ó. Ó. Só defendendo, assim, ó. Ó. Só estudando os movimentos dele, ó. Né, não, ó. Ao defender, né? Ele não sabia fazer isso. Ele sabia fazer só alguns golpes. Ele não sabia defender... Defender... Defender rasteiro. Ele não conseguia defender rasteiro. Aí eu falei assim, ah, descobri a fraqueza dele. Aí eu comecei a... Só rasteira, né? Só rasteira, né, cara. Cara... O cara falou, cara, você não sabe jogar, você não sabe jogar. Falei, como assim, eu não sei jogar, mano? Eu tô te derrotando. Como eu não sei jogar? Se eu souber te jogar, eu não tava te derrotando, não. Você não sabe jogar, não. Assim, não dá pra jogar, cara. Assim, não dá pra me jogar. Falei, ué. Mas a intenção é essa. Eu não deixar você jogar. É eu derrotar você. Aí eu falei assim, não, mas assim não vale. Você só fica me aceitando rasteira. Falei, cara. O jogo é assim, cara. Estratégia. Eu tenho que usar só fraqueza. Que nem aqui, ó. Se eu me derrotar ele, eu tenho que achar um jeito... Um jeito de derrotar ele. O jeito de derrotar ele é o quê? Se é rasteira, eu vou ter que aceitar rasteira nele, né? Não é não? Não é óbvio. Aí ele ficou bravo, cara. Ele falou, não, você não vale, não. Você tá roubando. Falei, como roubando, mano? Eu tô ganhando de você, cara. O cara ficou bravo, mano. Não quis jogar mais, não. Derrotei ele um monte de vez. Aí eu falei assim, cara, você fica se achando melhor aí, sempre vai ter alguém melhor que você. E sempre vai ter alguém melhor do que eu. Então, você não vai ser sempre melhor. Sempre vai ter alguém melhor que você. Conclusão da história. Ele ficou nervoso e falou, vou jogar futebol. Falei, então. É isso, então. Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.